Bora nessa meus amigos, quarta-feira 13 de novembro de 2024 que está no ar mais o Giro BL atualizando as principais notícias do Fortaleza Esporte Clube Palmeiras também quer Juan Martín Lucero, mercado da bola movimentado, equipe Alviverde já demonstrou interesse em Hércules Teve o Flamengo também na jogada e agora querendo o camisa 9 tricolor que passa por uma seca de gols, mas é o artilheiro do Leão na temporada Tem coisa estranha nisso aí não? Falo pra vocês aqui, também comento sobre Bernardo Chapo e que Voivoda estava certo o tempo todo Tudo isso e muito mais aqui em mais um Giro BL, tá? Chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha pra fortalecer nosso trabalho Mais um conteúdo aqui pra você e o teu pagamento é o like, deixa o like, manifesta tua opinião nos comentários, tá? O Fortaleza que volta aos treinamentos hoje, né? Voltou aos treinamentos hoje, na tarde de hoje, no centro de excelência Alcide Santos depois de alguns dias de folga, treinamento visando a partida contra o Fluminense Que acontece na outra sexta-feira, dia 22 Um jogo contra o Fluminense que pode ser fundamental pra quem sonhar ainda mais alto A depender da rodada, claro, mas o Fortaleza tem que olhar pro seu jogo Olhar pro próximo jogo pra ir por mais, né? Eu tô nesse mantra de vamos por mais, vamos por mais, vamos por mais Vamos juntos por mais, tá? E aqui, trazendo aqui alguns dados do Fortaleza O Leão é o único time ainda invicto como mandante São 17 jogos, 13 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota 84, por cento de aproveitamento 29 gols marcados 8 gols sofridos 42 chances criadas 13 grandes chances cedidas 44 por cento de posse Detalhe, né? Temos 63 pontos no Brasileirão Sendo 43 conquistados somente dentro dos nossos domínios A maioria no Castelão Teve também um jogo lá no estádio Presidente Vargas E quem nos ajudou nessa jornada Foi um cara que saiu daqui desconfiado em 2022 Voltou sob muita desconfiança também em 2024 Mas veja só, Kaiser supera números de sua primeira passagem pelo Fortaleza Com um gol diante do Vasco Comparativo aqui rápido, tá? O Mastriani, tá? Com uma situação lá na Atlântica Paranaense que pode cair Aí já surge um três pedindo o Gonzalo Mastriani e tal O Kaiser tem mais gol que o Mastriani no Brasileirão Mesmo sendo reserva Mesmo entendendo o seu propósito dentro do time Um jogador que eu defendi até sair o gol dele, né? O gol dele demorou pra sair Depois que saiu ajudou bastante Um jogador que é muito útil, tá? Ao marcar contra o Vasco No último sábado O Renato Kaiser chegou a seis participações em gols Com a camisa tricolor na temporada 2024 Superando 2022 Quando o centroavante chegou ao PC Era a contratação mais cara, tá? Ficou apenas cinco meses no clube Nesse espaço jogou 23 partidas Marcando três gols E deu duas assistências Totalizando cinco participações em gols Agora ele já chega em seis participações em gols O contrato dele com o Fortaleza Vai até 31 de dezembro de 25 O tricolor é doente 60% dos direitos Eu acho que dentro do retorno dele pro Fortaleza Esse contrato será estendido, né? É até o ano que vem Eu acho que dentro do acordo pra ele sair do Criciúma Voltar pro Fortaleza Devo estender esse contrato por mais um ano, tá? Não é informação É apenas conjectura Mas o Kaiser tá jogando bola Jogando bola, tá? Correspondendo, tá sendo muito útil, tá? Comenta, sabe o que? Comenta um emojizinho de uma cerveja Que é pra mostrar que você tá gostando Aí do futebol de Renato Kaiser no Fortaleza, tá? Confere se você deixou o like, se inscreve Vou rodar a vinheta Na sequência trago todas as outras informações Salve, salve nação tricolor Do Dudu Damasceno na área Pra mais um conteúdo aqui No Bora Leão E eu queria começar falando, cara Sobre Bernardo Chapo Ontem teve Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará O Ceará venceu por 4x1 Foi um jogo que tinha muita gente secando Eu confesso Que não assisti ao jogo Eu não sou desse de ficar secando Assistindo, tá? Eu seco a distância, né? Eu queria que o Ceará se lascasse Mas vida que segue, né? O Ceará ganhou e está encaminhado pro acesso Nisso, no Botafogo de Ribeirão Tinha um jogador emprestado pelo Fortaleza Trata-se de Bernardo Chapo Zagueiro, jovem 24 pra 25 anos Até confirmar aqui Bernardo Chapo O gol Qual a idade dele? Bernardo Chapo tem 20 e... Cadê, meu Jesus? Me ajude aí Carregue 25 anos Nem mais tão jovem assim Chegou ao Fortaleza no passado do Ituano E não jogou Ele não jogou A turma cobrava Falava, meu Deus Como é que o Tite joga? O Tite mal E o Chapo não joga Não deu nenhuma oportunidade E chegou num momento Que eu entendi aquilo como um recado Se o Chapo não estava jogando É porque o Voivre do Meirão Acha que ele não tem a menor condição De atuar com a camisa do Fortaleza E aqui eu vou trazer A participação do Miguel Júnior Lá no Esportes do Povo Desabafando Sobre Bernardo Chapo Tá? Vamos escutar o Miguelzinho Olha, Lucas Antes de falar do Fortaleza Eu vou falar aqui Uma situação Que A gente perguntava sempre Eu perguntei uma vez Nas coletivas do Fortaleza Ao Voivoda Por que que você Não relaciona No bota Para jogar Bernardo Chapo? Eu assisti Três jogos do Botafogo Sabe, Lucas? Voivoda Você tá certo Tite Beleza, viu? Deu pra entender, não deu? O Lucas Motta Sim Deu pra entender, não deu? Rapaz É impressionante, viu? O que ele levou O baile ontem Foi grande, viu? Saulo Mineiro Deitou e rolou em cima dele Deitou E Miguel Teve até O... Como é que é? Cadê o nome dele aqui? Poxa, eu perdi a mensagem Mas teve um ouvinte Deixa eu procurar aqui Pronto, achei Falando sobre o Bernardo Chapo O Laércio Né? Ele fala que Ah, agora A gente entende Por que o Fortaleza Não deu chance Pro Chapo É... Porque realmente O Chapo Voivoda Voivoda, né? Fortaleza não Voivoda Fortaleza deu Fortaleza deu tanta chance A ele Que o contrato dele Só tem uma ideia, viu? É Laércio, né? Isso Laércio É até 2026 O contrato dele Ele tem mais dois anos Contrato com o Fortaleza Então o Voivoda Provou que tava certo Tite É mais jogador Do que Bernardo Chapo Quem tá dizendo agora É Miguel Júnior, certo? O Voivoda Que o Voivoda Nunca disse, certo? O Voivoda É muito ético, sabe? Ele nunca disse isso Não, tá treinando Vai ter a oportunidade dele E aí Tá comprovado, viu Lucas? Tá aí Tá aí a palavra De Miguel Júnior Assim A gente Às vezes Questiona muitas coisas Do Voivoda E tem que questionar Eu acho que o torcedor É livre pra isso Faz parte Do nosso Da nossa forma de viver Questionar treinador Dirigente Jogador É isso Mas O Voivoda Já vai aí Pra sua quinta temporada A frente do Fortaleza A gente precisa entender Que Meu irmão O homem conhece das coisas Conhece Ele conhece Não usava o Chapo Existe um motivo Aí eu só fico pensando Então a nossa contratação Foi muito equivocada Porque a gente pagou Salvo engano Dois milhões de reais Há oito anos Não lembro ao certo Valores Outro nome Eu vou citar aqui pra vocês Gustavo Coutinho Gustavo Coutinho Extremamente criticado Lá no esporte O esporte Que pipocou Nessa reta final De série B E Não vai subir Eu acho que não vai subir Enfim Rapaziada O que é que você acha Sobre Bernardo O Chapo Pra seguir agora Eu quero falar Sobre Juan Martinho Lucero E não sobre a má fase dele Que vai completar Três meses Sem marcar Ali diante do Fluminense O último gol Que ele fez Foi contra o Rossário Central Pela Copa Sul-Americana Já tem bastante tempo Ele vive uma má fase É fato Mas é um cara Que eu confio bastante Acho que ele vai dar A volta por cima ainda Em 2024 É o nosso artilheiro Da temporada Foi nosso artilheiro Da temporada passada Teve contrato renovado Recentemente E Agora surge o Palmeiras Eu vou trazer É uma informação Do Lucas Mota Lá do Povo Nesse mesmo programa Que eu trouxe aqui O Miguel Júnior O Esportes do Povo De segunda a sexta-feira 11 horas da manhã Assiste inclusive Programa muito bom E eu vou chamar a atenção Antes de trazer A informação do Lucas Que eu estou achando estranho Essa movimentação Aparentemente do Palmeiras Vamos lá O Fortaleza está a 4 pontos Do Botafogo E a 1 ponto Do Palmeiras Temos chances de título ainda Chances pequenas Sendo muito sincero Mas aí Nesse momento O Palmeiras Que é O nosso destaque jovem O nosso artilheiro É muita Será que não é muita Inocência Minha Ou nossa Achar que isso Não é De caso Pensado Deles Será que eles estão Fazendo isso Para desestabilizar O Fortaleza Pois bem Não sei A informação É do repórter Lucas Mota Crédito Aqui para ele Tá crédito Para ele Que trouxe Lá No Esportes O Povo Vou dar play Aqui Para vocês Conferirem A informação Que eu recebi É que os representantes Do Lucero Eles Têm a seguinte Informação Por meio de Intermediários Do mercado De que O nome do Lucero Entrou Numa lista De Interesse Do Palmeiras Então o Palmeiras Estaria de olho No Lucero Agora é bom Lembrar que o Lucero Renovou o contrato Recentemente Com o Fortaleza Tem contrato Até 2027 E para sair Obviamente Do Fortaleza Só pagando multa Por enquanto Não há nada oficial O Palmeiras Sequer apresentou Uma proposta oficial Ao Fortaleza Pelo Lucero Mas Os representantes Do jogador Estão Obviamente De olho No mercado Até porque Chegou Isso Para eles Através De intermediários De que O Palmeiras Estar De olho No Lucero O Palmeiras Que também está De olho No Hércules Está de olho Em todo mundo Mas o Hércules É um desejo Antigo E numa situação Semelhante No sentido De que Ainda não houve Uma proposta Oficial Ao O Palmeiras O Palmeiras Estava de olho Do Carlos Alexandre Então assim É natural Quando chega na reta final Alguns clubes Já começarem A fazer ali Suas listas Por exemplo Um dos nomes Que agora Ficou ventilado Do Fortaleza É do Mastriani Que no Atlético Paranaense E tal Ele até Está fora Está lesionado E tudo mais Então assim Vai chegar agora Nesse período Então Até algumas semanas Atrás O Pochettino No Bahia Então Quando é a reta final E principalmente Para uma temporada De 2025 Lucas Que vai começar Rapidamente A janela É logo no comecinho Então assim Os times Já tem que ter Algumas coisas Em mente Então Até o começo De dezembro E basicamente de dezembro Que vai ser Mercado da bola E especulação Para lá e para cá Vai aparecer Muitas informações Como essa Está aí As informações Lá do Esportes do Povo É aguardar É um momento De turbilhão Do mercado da bola Reta final De campeonato brasileiro Fortaleza Segue buscando aí Ir por mais Né E a gente fica aqui Querendo espantar O olho gordo Querendo espantar O olho gordo Inclusive A palavra do dia Não é essa folga A folga foi a da manhã Tá Vai ser uma frase Né Vai ser Show Olho gordo Comenta isso Tá Comenta isso Que eu vou saber Que você Chegou até o final De mais um vídeo Show olho gordo Show olho gordo Ave Maria Só vai te embora Vê Palmeiras Me ajude aí Me ajude Beleza Mais tarde tem live Aqui no BL Convido você a se fazer presente Já ativa O lembrete Confere se você está inscrito Aqui no BL Se não estiver ainda Se inscreve Deixa a tua curtida Teu like Teu joinha Que fortalece Demais O nosso trabalho Tivemos mais dois vídeos Hoje Um vídeo bem cedinho Trazendo situações De mercado da bola E o vídeo meio dia Do MM Confere Para você não ficar Sem nenhuma informação Para você ter tudo Aí na palma Da sua mão Mais um vídeo aqui passando Um abraço a todos Até lá Próxima Valeu Fui Fui